Ele alimenta para o sistema de esplinka, passa a válvula de governo, câmara de retardo, os manômetros, mostra uma pressão depois da válvula e antes da válvula, o gongo, chave de fluxo, que a válvula está uma válvula borboleta com abertura lenta, dreno, certo? Daqui é a tubulaçãozinha da infra de alarma de incêndio, que comunica com a chave de fluxo no sistema de alarma de incêndio. Aqui para cima ele vai lá para o sistema de esplinka e aqui para baixo ele vai para o hidrante com abrigo do lado.